Olá pessoal, bom dia! Eu estou aqui próximo, aqui em cima da ponte, na rua 7 de setembro, próximo ao Angelone, e eu vou mostrar para vocês a sujeirada que está no Ribeirão Garcia. Eu estou bem em cima da ponte, infelizmente o meu zoom não chega mais próximo, mas olha a quantidade de sujeira, material poluente é incrível. Não dá para acreditar. Isso que os amigos da natureza fazem a limpeza periodicamente, né? É uma tristeza, infelizmente. Chamar a atenção dos órgãos públicos aí para tomar uma providência. Muito triste. Valeu, amigos! Obrigado, amigos!